E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o DarkPeloRoton, sejam todos muito bem-vindos ao canal Descendo a Porrada. Tivemos mais notícias de multiversos, algumas animadoras, outras nem tanto, a gente já vai conversar sobre elas, mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e claro, se possível, me siga nas redes sociais, beleza? Links todos na descrição. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Bom, finalmente teve um trailer, não foi bem trailer do jogo, mas era exatamente o que eu imaginava, que é um roadmap sobre o multiversos, cara. Eu tenho que já começar esse vídeo dizendo uma coisa. Eu acho que esse roadmap, ele foi bem sem muitas informações, tipo, ele só falou, ah, tamo trabalhando, tamo fazendo isso aqui, teve algumas coisas legais que a gente já vai falar sobre, mas no geral, foi meio que água morna, tá ligado? Não teve, não fedeu nem cheirou, foi muito de boa. Inclusive, eu até acho que eles lançaram isso, porque eles haviam prometido que no início desse ano o jogo voltava, mas no roadmap ali, no trailer, na conferência, no sei lá, chame o que quiserem, que eles resolveram falar sobre o jogo, na verdade, a data ficou pro dia 28 de maio e não o início de 2024, como eles tinham prometido. Sobre essa data, eu não achei nada tão terrível assim, na verdade, até fico mais contente, e eu espero que, assim como eles prometeram que nas próximas semanas a gente vai tendo mais informações, seja teaser, ou seja, conversar mais sobre, ou trazer mais novidades sobre as novas features do jogo, que com certeza eu vou trazer aqui no canal, então se inscreva. É, eu acho que pelo menos vai dar mais tempo pra hypar o game. Pra quem não tá ligado, esse problema de calendário, pode ser, tá? Que foi por causa do Suicide Squad, o Suicide Squad que ia ser lançado em dezembro do ano passado, ou novembro, alguma coisa assim, ele foi passado lá pra fevereiro, então, normalmente uma empresa, um estúdio, não costuma lançar um jogo em seguida do outro, tá ligado? Pode ser por conta disso. Por mais que vocês podem falar, Dark, mas Suicide Squad já lançou, e isso aí foi, pô, em fevereiro, né? Dava pra lançar o Multiversus? Dava. Mas eu creio duas coisas. Primeiro, esse problema de calendário, e segundo, que com certeza o jogo não tava pronto, mano. Eu acho que eles estão tentando ruxar, fazendo muita coisa em cima da hora, e sendo bem sincero, se tem alguém que quer que lance antes pra todo mundo, mais do que a gente que tá esperando é a própria empresa, porque com certeza eles querem lucrar pra caramba com esse jogo. Sobre o jogo voltar a ser o hype que era, ou vai flopar, sinceramente eu acho que vai se tornar um jogo nichado. Eu sempre falei isso, cara. Jogos de luta do Brasil acabam se tornando nichado. Tem seu público fiel, mas não é 100 mil pessoas jogando simultaneamente. Tipo, eu chuto ali, no máximo, indo bem, 10 mil pessoas jogando simultaneamente. Sendo bem sincero mesmo. O padrão de jogos de luta. Bom, eu vou primeiro começar pelo que me animou e o que eu gostei de ver, e depois eu falo o que eu não curti, tá? Vamos lá. A gente tem golpes novos pra personagens, isso aqui eu achei legal. Já mostrou um da Arlequina, que ela chega dando um spinning bird kick. Tem um pequeno frame do Taz em que ele cospe uma bota, ele não cuspia aquela bota, um tênis. Cara, eu lembro que eu percebi isso na live, até olhei assim, Bah, será que é alguma coisa estranha? Achei que era bigorna, mas depois eu voltei em lentidão e realmente era meio que um tênis. Não sei se foi mudar alguma coisa. Antes ele cuspia uma maçã, meio que comida. Talvez só tenha mudado o placeholder ali mesmo, só trocar pra deixar mais bonitinho, porque o Finn também tinha essa maçã. Então, pra não deixar duas coisas iguais e não ser tão babaquinha, talvez eles tenham alterado nisso. Tem golpe novo do Mori, tem animação, eu não sei se vocês perceberam, mas o stun, quando você tá levando o hit ali e tá apanhando, mudou algumas coisas. É bem básico, mas parece que tá um pouquinho mais suave, sabe? Mas o fluxo parece que tá fluindo melhor. O gráfico do jogo deu uma mudada, principalmente na iluminação. Nada muito grosseiro, e vou te contar que eu até gostei de não ter mudado nada tão grosseiro. Isso porque eles trocaram de Nguini, foram pra Nguini Unreal 5. Na real, ao contrário, né? Unreal e Nguini 5. Assim, como eu mencionei, nada muito grotesco. Também mencionaram bastante nesse trailer NetCode, que eles estão trabalhando bastante, inclusive o Nakati, que foi o primeiro campeão lá da Evo, derrolou e tal, ele entrou pra Community Manager da Player First Games, que é o cara que cuida da comunidade ali. Ele falou que tá muito empolgado com o Rollback e o NetCode, que é justamente a conexão. Muito empolgado mesmo, coisa que ele nunca tinha visto assim em um jogo de luta. Isso é muito bom, porque o multiverso, ele tinha bastante problema. Sabe aquele momento que você apertava pra desviar em golpe e simplesmente não desviava, ou às vezes tomava uns hits estranhos ou não dava pra punir? Então, muitas vezes era problema de conexão. Eles também mostraram dois mapas novos. O primeiro é esse aí de Townsville, o que pode confirmar vindo alguém de Townsville pra cá. E eu chutaria as meninas superpoderosas, porque, assim, já teve vazamentos antes que elas poderiam chegar? Nunca foi confirmado, mas vazamento sempre rolou. Outra coisa também que saiu foi justamente o laboratório de Dexter, cara. Olha só, o laboratório de Dexter, o que pode significar a chegada do Dexter no game. Ou seja, velhos cartoons podem estar aparecendo aqui. Eu acho uma boa escolha pegar esses cartoons antigos, a gente ter essa referência de mapa. É bem possível que, cara, esses personagens devem chegar, tá ligado? Eles não vão largar o estágio sem o personagem. Ou, pelo menos, largar o estágio e demorar pra lançar o personagem, tá ligado? Eu acho que isso não vai acontecer. Quando chegou o do Game of Thrones, não chegou ninguém de Game of Thrones, mas já tinha, tinha área lá no game. O Mor e o Rick vieram junto com o estágio ali. Então, cara, empolgado, empolgado mesmo pra ver como é que vai ser esses novos personagens. Por mais que eles não tenham deixado claro que esses personagens vão vir, eles mostraram que estão trabalhando no mapa e, pô, é meio óbvio, né? Eu acho que ficou bem subentendido. Inclusive, na nova Key Art, a gente tem até uma referência a Animaniacs num canto e o Cérebro, de Pink e o Cérebro, no outro canto, que também pode ser um personagem pro futuro. Achei bem interessante e, principalmente, muito bonita essa Key Art também. Bom, falamos sobre o Netcode, falamos sobre novos movimentos, uma pequena melhoria no gráfico. Tem mais coisas pra falar? Boas. Tem, ainda tem. Eles também mencionaram sobre estar trabalhando em um PVE, o que seria o Arcade ou, quem sabe, um modo História. Não sei, mas isso você jogaria junto com um amigo seu. Isso aqui é bem bom, porque ele também mencionou sobre recompensas únicas aqui desse modo. Então, vai te forçar a jogar e, se for divertido, vai ser da hora, mano. Agora, se for ruim, aí... Eu tenho... Esse é o meu medo, tá ligado? O bagulho ser ruim. Mas, se for divertido, tá valendo a pena. Bom, agora vamos conversar o que eu não gostei. Primeiro, sobre o lançamento. Ficou muito tarde. Ficou. Sinceramente, eu acho que é o necessário. Mas, eu sinto que esses anúncios aqui, parece que foi literalmente pra dar alguma luz pra gente, porque eles haviam prometido que ia lançar o jogo no início do ano. Porque eles não mostraram nada tão grandioso. Cara, os estágios que eles mostraram foi em concept art, não mostraram nem o resultado final. Ia ser muito legal ver algo novo. A gente viu movimento, gráfico, mas a gente não viu nada novo. E eu não digo nem personagem. Sério, personagem pra mim não me importa tanto agora. Se quiser mostrar mais no futuro, ou quem sabe um teaser de personagem, só uma luva, ou uma mão, ou uma frase, tá ligado? Que indicaria, ou era uma suposição que tal personagem tá vindo, seria muito legal. Mas, não foi isso que rolou. É uma pena. Só que nem estágio, e quando eles mostraram foi só em concept, eu fiquei meio triste e desapontado. Queria ter visto uma versão final um pouquinho melhor. Outra coisa que eu fiquei meio pá, e me deixou meio pensativo, foi o fim do trailer. Porque lá no fim do trailer, a gente tem as plataformas que vão ser lançadas. Tem ali Playstation, Xbox, Steam. E aí você se pergunta, cadê o Nintendo Switch, que tinha build que eles estavam trabalhando o jogo pra Nintendo Switch? Não teve nenhuma informação sobre. Cadê o mobile, que também tinha informações que eles estavam trabalhando sobre, vazamentos e tudo mais? Não tivemos nada. Cadê a Epic Launcher? Que já tinha pra Epic Launcher. Tipo, o jogo tinha pra PC, tanto na Steam quanto na Epic. E a Epic não apareceu aqui. Isso me deixou meio, opa, e aí? Eu comprei o meu pacote de 300 reais no Epic Launcher. Como assim, tá ligado? Eu vou ter que jogar na Steam? E os meus Gleemions que eu tinha lá na Epic Launcher vai ser transferido? Então, essa é a parada que eu fiquei meio, ué, ué. É meio esquisito isso aí. Sei lá, quero ver o que que isso vai acontecer, mas talvez seja convertido pra Steam? Não sei. Eu vou te contar que eu gostava de jogar na Epic Launcher e eu espero que o jogo siga lá, pra ser bem sincero. Outra coisa que me deixou meio triste é que eles falaram tudo muito neutro, sabe? Ah, estamos trabalhando o jogo, estamos trabalhando o Netcode, estamos trabalhando em novos personagens, estamos trabalhando. Cara, a gente acho que já imaginava que vocês estavam trabalhando, ou pelo menos era isso que a gente esperava. Tipo, uma conversa de três minutos, pra mim não é um problema. Inclusive, em live, momentos antes da conferência eu falei, eu acho que vai ter uns três minutinhos, o cara falando, e espero que venha coisas boas. Eu queria ver, tipo, metas, uma coisa mais concreta, tá ligado? Ah, estamos melhorando o Netcode. Isso a gente espera, né? Que bom que tá bom. Pelo menos é o que estão falando. Inclusive, lá na live do Nakate, ele mencionou bastante o Netcode. O Nakate, como eu mencionei, é o cara que cuida da comunidade. Inclusive, lá eu até perguntei, ué, cadê a Epic Launcher aí no final? E ele não mencionou nada. Tipo, ele leu minha mensagem, olhou pro vídeo, eu vi que ele olhou e não tinha, e voltou a ler o chat, e pulou a minha, tá ligado? Sendo bem sincero, eu acho que ele não tem muito o que falar, porque ele é da comunidade, então ele não vai saber necessariamente essa informação. Eu acho, e espero que tenha sido só algo que eles esqueceram, ou... Eu não sei, cara. Eu realmente não sei o que que rolou ali que não colocaram o Epic Launcher no final do trailer. Pô, saído da Steam, eu acho meio triste. Mas fazer o que, né? No mais é isso. Gostei de ter algum parecer, gostei de ter uma data de lançamento, talvez tenha faltado um pouco, eu até gostei do que vi, mas eu queria ter visto algo um pouquinho mais concreto. A única coisa nova que a gente viu, além de movimentos, um novo gráfico, né, e uma melhorinha em algumas coisas, foi basicamente uma concept. E essa foi a parte que me deixou triste, eles poderiam conversar um pouquinho mais que, tipo, ah, a gente tá preparando o campeonato, ou ah, a gente tá preparando um sistema de apoiador pra criador de conteúdo, já mencionei sobre isso, não vou ficar me repetindo tanto, mas eu acho que vai ser bem importante pro game. Ah, a gente tá preparando novas skins, inclusive mostrar skins pra personagem que já tem, tá ligado? Isso aí parece que não era tão trabalhoso, tu mostrar uma nova skin do Pernalonga, nova skin do Tom, ia hypar pra caramba, mas não, eles não mostraram nada. Inclusive na nova KeyArt não tem nada também de skin, isso me deixou meio pá, tá ligado? Tipo, opa, eu fiquei meio decepcionadinho nessa parte. Gostei do que vi, mas não gostei o suficiente. Eu quero saber de vocês, vocês curtiram ou não curtiram? Deixa aí embaixo nos comentários, se inscreva no canal. E é isso, muito obrigado, valeu, falou, até a próxima, fui!